E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, estamos aqui na rua Ursa Maior, a partida número 48, 25B, olha só, 25B, buracos, a sol tem mau estado, essa veste aqui ó, olha só esse buraco aqui na rua, buraco, aqui em frente a 196, buraco, aqui ó, em frente ao 185, tá aí ó, vamos na sequência ali, que é a casa de um grande amigo nosso, tá e na sequência mais um buraco, mais um buraco ali, aqui na rua Ursa Maior, aqui em frente ao número 162 ou 22, tá aqui ó, olha o tamanho desse buraco aqui ó, fechado e lascado, e ali na sequência pra finalizar, em frente ao número 148 e 152, tá aí ó, agora eu faço a reclamação de um buraco ou de todos os buracos, fato, retrato, registro, só aqui nessa rua 10 buracos, não é isso? É isso, só um minutinho mano, só um minutinho, aqui a DZ tem que fazer os tapas buracos, a subprefeitura tem que fazer aqui esse arjeta, e a questão da iluminação agora tá tudo ok, mas é preciso aí um realenamento, você vê que já houve vários tapas buraco, só que quando você vê assim essa margem, é porque a secretária já fez tapa buraco, mas você vê que tem um monte, então encaminhamento aí pro setor DZU, o nosso representante da Secretaria Municipal das Prefeituras, pra somadas de providência nos próximos 20 dias, sob pena de adoção das medidas judiciais. É isso, agora a gente faz a reclamação de um buraco ou de todos os buracos, vamos fazer de cada um, individualmente, e vou mandar pra eles também toda a sequência. Cidadão, divulgue esse vídeo, faça a sua parte, resgate o seu poder de indignação, mostre pras pessoas o que tá acontecendo aqui na rua, por sua maior, pela putação na fé, pela força.